Ela é demais rainha do vaqueiro Nem olha tão linda e sorriso bebe Mulher maravilhosa ela chama atenção Vaqueira apaixonou não tem mais jeito não Dessa vez valeu o goi Ela ganhou meu coração É a vaqueira Mas de nada de você não valeu o goi Ela me deixou sem jeito Ela conseguiu apaixonar O coração do sambucu Ela ganhou meu coração É a vaqueira Mas de nada de você não valeu o goi Ela me deixou sem jeito O nombrador é o paixão do vaqueiro O braço do baço do nosso blumô Composição de Jaxson Vida Ela é demais, rainha do vaqueiro Nem olha tão lindo, sorriso perfeito Mulher maravilhosa, ela chama atenção Vaqueira apaixonou, não tem mais jeito não Dessa vez valeu o boi Ela ganhou meu coração, é a vaqueira Mas e dado que o sertão valeu o boi Ela me deixou sem jeito Ela conseguiu apaixonar O coração do santo pinto Ela ganhou meu coração, é a vaqueira Mas e dado que o sertão valeu o boi Ela me deixou sem jeito Você cabra bocando no vaqueiro, já vem meu velho Vamos lá no friseiro, nunca vem Pega na cintura da menina e diz Vai cabra bom, vai cabra bom Pula a mulher bateira, olha o boi, olha o boi Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei umas sombras pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Marcos sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto vermelha o cabra bom conhecido e longe Letícia, Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto? Letícia, Letícia Só saiu do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Olha o friseiro, nunca vem Pula a mulher bateira Agora vamos rastrar a pé, casa de porro, meu velho Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei umas sombras pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Marcos sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto vermelha a tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto taxista? Letícia, Letícia Só saiu do bar com essa morena ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto taxista? Letícia, Letícia Só saiu do bar com a polícia Pra onde você vai com aquele moto taxista? Letícia, Letícia Pega na cintura da menina e diz Segue lá, arroba o forró de cabra, amor Arroba a sambuca do acorde, meu velho Arroba a triângulo lima, tp O lambo da batera, olha o pai, olha o pai A guitarra e a de traseiro O velho garotinho, o santo E o portada de cuidar na minha paraíba O velho garotinho, o velho garotinho Sebra a cadrinha ou não? Seu! Essa que é a pedida da galera, bebê Que sabe que eu não ia pra mim Oh, 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 oh Pra tocar no paredão É aquela, bepa Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro E meia-noito aí volto Daquele jeito pra gente se amar Tá sempre um dia olhando E te desejando E você só fica disfarçando E seu marido não notar Eu sei que você tava carenta Ou já me falou Mas a verdade foi eu que gostou E quando a gente fez amor Vai! Cheguei meu WhatsApp Enquanto der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Vindo só para a sala Na rede amada E dentro do banheiro Baixo do joelho Na sua cor A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta E para o nosso encontro E meia noite ou aí, ponto Daquele jeito pra gente se amar Fazer o tempo te olhando E te desejando E você sabe ficar desfazando E seu marido não noca Eu sei que você tava carento Pois já me falou Na verdade foi eu que gostou E quando a gente fez amor Sempre meu avisava E quando der vontade Me senti saudade Me senti carento Lembrada de ti Me chama que eu vou Indo só para a sala Na rede armada E dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor gostosinho Essa é a maltrata, viu? Eu vou tirar ela de lá, menino Pega a cintura da meninide Vai, cabra bom Pula-mo na batera Olha o bote Olha o bote Tira essa boca Pode arrumar a mala Que eu vim pra tirar Você de vez daqui Pode seguir a roupa Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família A minha família Vai me deserdar Eu não tô nem aí Deixa o seu nunca falar A partir de hoje Você vai ser minha mulher Eu vou tirar Galega do cabaré A partir de hoje Você não é mais a barriga Você vai ser A mulher da minha vida A partir de hoje Você vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do cabaré A partir de hoje Você não é mais a barriga Você vai ser A mulher da minha vida Pula-mo na batera Olha o bote Olha o bote Segue lá Roupa, forró de cabra Roupa, forró de cabra Roupa, samba, cura, corde Roupa, troninho Pula-mo na mão Pode arrumar a mala Que eu vim pra tirar Você de vez daqui Pode seguir a roupa Que a partir de hoje Vou te assumir A minha família Vai me deserdar Eu não tô nem aí Deixa o seu nunca falar A partir de hoje Você vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do cabaré A partir de hoje Você não é mais a barriga Você vai ser Vai Quebra a força Vai ser minha mulher Eu vou tirar Você achou bom, né? A partir de hoje Você não é mais a barriga Você vai ser Galega da minha vida Lega na cintura Da menina e vem Pula-mo na batera Olha o bote Olha o bote Só no barzinho Simbora Sucesso Chega pra pôr Ao vivo Joga pra cima Vai, vai, vai E tá tudo bem Que pena que você tá indo fora Você cantar de mim Desculpe a hora Não tô do mim Enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história É o fim de tudo Juro, é o mundo E pra gente E dessa vez Não vai ser diferente Vai ver que um dia A gente se encontra Vai deixar o acaso Com a conta Vai ver que só não era Nossa hora Minha menina Eu te peço Então volto Vai ver que a gente Se encontra Vai deixar o acaso Com a conta Vai ver que só não era Nossa hora Minha menina Eu te peço Então volto Volta Eu te peço Então volta Volta logo Vete Essa maltrata Viu Tá tudo bem Que pena que você tá indo fora Eu sei que é tarde Me desculpe a hora Não vou dormir Tanto eu não dizer Olha que eu não tô bem Tanto legal Toda essa história Eu fiz de tudo Juro Eu mudo Pra gente Pra gente E dessa vez Não vai ser Diferente Vai Fazer culpa E a gente se encontra Vai deixar o acaso Com a conta Vai ver que só não era Nossa hora Minha menina Eu te peço Então volta Vai ver que a gente Se encontra Vai deixar o acaso Com a conta Com a conta E a gente se encontra E a gente se encontra Minha menina Eu te peço Então volta Eu te peço Então volta Essa aqui é pra tomar Olha só Essa machuca Bora pro cabra Pum Machuca Tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que Cê não apagou Na legenda que Falava de amor Escuta teu Coração Por favor Se não sou eu Vai ser quem O amor Deu Só você não percebeu E só tem eu Se não sou eu Vai ser quem O amor Deu Só você não percebeu E só tem Cê é cabra A mulher Pra tirar Deu Na foto Que Cê não apagou Na legenda que Falava de amor Escuta teu Coração Por favor Se não sou eu Vai ser quem O amor Deu Só você não percebeu E só tem Eu Se não sou eu Vai ser quem O amor Deu Só você não percebeu E só tem Eu Se não sou eu Chumachumumum O Tecane do Cabra bom O Lambo na Batera Olha o Mote Olha o Mote Sei que não sou seu dono Mas tu tá na minha mão Me conheço como a dona Ruvinha do Rabetão Dançando o rival Mandela Sei qual é tua intenção As carinha de safada Jogando o bumbum no chão Boa Juliana O que tu quer de mim? Já falei que eu passo road E não cair em qualquer papim Boa Juliana O que tu quer de mim? Já falei que eu passo road E não cair em qualquer papim Então desliza Desliza Prepara Pode Vai ser só colocadão Desliza Desliza Vai ser só colocadão Prepara Pode Olha o Solinho do Cabra bom O Lume dele é Garotinho Teca Lá de Cuiteira E a Paraíba Bebê Um é bom Um é bom Sei que não sou seu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal Da ruivinha Do rabetão Dançando o rival Mandela Sei qual é As carinha de safada Jogando o bumbum no chão Boa Juliana O que tu quer de mim? Já falei que eu passo road E não cair em qualquer papim Boa Juliana O que tu quer de mim? Já falei que eu passo road E não cair em qualquer Então desliza 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 Mas se só colocadão Desliza Desliza Vai ser só colocadão Então desliza Vai ser só colocadão Então desliza Desliza Vem jogando esse futão Prepara Pode Vai ser só colocadão Desliza Desliza Pode Jogar Desliza Vai ter simutão Prepara Pode Olha o Solinho do Cabra bom Vem mais um, vem mais um, Vem mais um, Vem mais um Quando você vai embora, Minha filha só hora, Querendo te ver, Fica mais um, Vem 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 mais um, V Ébola, vou te machucar daquele jeito que tu gosta Ébola, vem, ébola, vou te machucar daquele jeito E gatinha, só você sabe rebolar E fazer qualquer dança apaixonar Gatinha, só você tem meu coração E vem me dar besão devagar Tchau, bebê E quando você bate embora Minha vida chora e querem nos perder Fica mais um porcaque Não precisa dormir, fica mais um segundo Só pra gente andar em sua melhor posição E dá muito coração Chimboa, pega e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito Pra gente se amar, vem, vem Ébola, vem, ébola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, ébola, vem, ébola Vou te machucar daquele jeito E gatinha, só você sabe rebolar E fazer qualquer dança apaixonar E só você tem meu coração E vem me dar tesão devagar Gatinha, só você sabe rebolar E fazer qualquer dança apaixonar Gatinha, só você tem meu coração E vem me dar tesão devagar Oh, oh Oh, oh Que que é isso, hein? Oh, oh, oh Sabrina Oh, oh Chama, bebé Que aguarrisa aí tem? Essa maltrata Pra Sabrina Sua ausência tá fazendo mais estrada que a sua traição E a cama dobrou de tamanho sem no centro de colchão Seu perro tá impregnado nesse quadro escuro Que saudade, sujeiro de cigarro desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta deslamada Volta, Rita, que eu perdoa a facada Oh Rita, e não me deixa Volta, Rita, que eu retiro a queixa Oh Rita, volta deslamada Volta, Rita, que eu perdoa a facada Oh Rita, e não me deixa Volta, Rita, que eu retiro a queixa Sua ausência está fazendo mais estrago que a sua traição Minha cama dombrou de tamanho sem você no meu colchão O seu peco tá impregnado nesse quarto escuro De saudade, sujeiro desse encabeciado puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta a desgramada Volta Rita que eu perdoo a patada Oh Rita, e não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta a desgramada Volta Rita que eu perdoo a patada Oh Rita, e não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Volta Rita, vai! Volta aqui! Bracha no bolo Oh, porra, já! Bracha! Bracha! Eu sou fazendeira, eu não tenho dinheiro Mas fala pro teu pai, o meu amor é pedaço Sou apenas um vaqueiro vivo pra te amar Ele querendo ou não é com você que eu vou casar Ele querendo ou não é com você que eu vou casar Vai, cabra, amor! Vai, vai! Vai, cabra, amor! Mais um nosso composição de já São vida, meu velho! Ei, eu posso já Assim me direi Lá no meu cegão Montado no cavalo Derrubando tudo o chão E conheci a galegria Filha de ladrão Eu me apaixonei Não vivo mais sem ela, não Nasci e me criei lá no meu cegão Montado no cavalo Derrubando o bolichão Conheci uma morena Filha de padrão Me apaixonei Não vivo mais sem ela, não Nasci e me criei lá no meu cegão Eu sou fazendeiro e não tenho dinheiro Mas fala pro teu pai que o meu amor é verdadeiro Eu sou apenas um vaqueiro e vivo pra te amar Ele querendo ou não é com você que eu vou casar Eu sou fazendeiro e não tenho dinheiro Mas fala pro teu pai que o meu amor é verdadeiro Eu sou apenas um vaqueiro vivo pra te amar Ele querendo ou não é com você que eu vou casar Vai, cabra, pô! Vai, 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 cabra, pô! Já vive! E não me muda o prato, só isso! Câmara, pressão! Câmara, pô! Cunhava, pê! Vai! Oi! Sua! Essa é a do Tarcísio, o cabra não faz mais uma do Tarcísio Pensar em você virou obsessão Dói o sentimento, fere o coração Tudo só por causa desse amor bandido De querer amar, não ser correspondido Parei de brincar, eu parei de correr Deixei meu cavalo, vou adoecer Por causa do grata que só me destrói E esse sentimento que só me encorrói As pegadas e põe, eu larguei de mão Deixei meus amigos, minha profissão Minha vida era correr vaguejada Ontem eu era rei, hoje eu não sou nada Pega fogo! Pega fogo!